A Avenida do Lago, descendo aqui em frente ao cemitério, os postos estão todos, na maioria caídos, ligados ainda dentro da enxurrada, dentro da água. Está passando a rede elétrica aqui ainda, gente. Toma muito cuidado. Tem árvore caída aqui. Nunca tinha visto isso. A pedra desabou ali no cemitério, na porta do cemitério. E tem uma árvore enorme aqui no meio da pista. Toma muito cuidado, pô. Ao passar aqui, hein. Ó, bócho caído, ó. E a prefeitura aqui de São Simão, dando apoio aqui, na árvore com o bocinho da casa. Os maquinários.